Informação em relação a esse crime de homicídio já iniciando no meio de fevereiro e a cidade voltando já a registrar assassinato. Segundo o populares, alguém presenciou o rapaz ele perseguido e seus algóis atirando mesmo. Estava a pessoa de Ramilson, não sabia se que era para a polícia, e o SAMU chegou aqui e confirmou um novo disparo no rosto dele de arma de fogo. A gente ia a cápsula aí pelo chão. A cápsula é o chão. Infelizmente são muitos fatores que contribuem para a violência. Ninguém vai entrar no mérito, mas é alguns fatores que a gente sabe que vão contribuir para essa violência. Informações que ele teria sido perseguido a partir de uma outra rua aqui, a Zeca de Belo, e acabou sendo assassinado aqui, é por isso que tem essa informação? O popular repassado confirmou isso aí. Ele foi perseguido por seus algóis na rua aqui paralela e caiu aqui nesse local. Obrigado.